Eu Quero Voltar Ao Primeiro Amor Não Dá Mais Pra Fingir Esconder Minha Dor Eu Louco Me Fiz Então Aceitar Teu Querer Em Minha Vida Eu Preciso Voltar Vai Rebola Todos Os Pecados Comprecidos Contra Ti Pois Eu Lembro Ibe Da Saudade Dos Momentos De Tu Aquei Que Tolice Foi A Minha Te Deixar Ir Em Busca De Ilusão Vai Preciso Do Teu Perdão Vai Destruída Foi Minha Vida Vou A Minhas Próprias Mãos E Agora Arrependido Peço Teu Perdão Pois Eu Sei Só Tu Podes Mudar Minha Situação Pai Hoje Volto Arrependido E Peço Teu Perdão Me Aceite Novamente Juntos Meus Irmãos Eu Não Posso E Não Quero Ficar No Mundo De Ilusão Meus Irmãos Você É Amor Veio Eu Amor Eu Amor Eu Amor Eu Amor Eu Amor Eu Amor O Eu Amor Pai, eu dou a todos os pecados cometidos contra ti Pois eu lembro em mim da saudade dos momentos de aqui Que tolice foi a minha te deixar ir em busca de ilusão Pai, preciso do teu perdão Pai, destruída foi minha vida por minhas próprias mãos E agora arrependido peço teu perdão Pois eu sei só que podes mudar minha situação Pai, hoje volto arrependido e peço teu perdão Me aceite novamente junto aos meus irmãos Eu não posso, eu não quero ficar no mundo de ilusão Eu não posso, eu não quero ficar no mundo de ilusão Eu não posso, eu não quero ficar no mundo de ilusão Pai Pai Pai